E eu tive a oportunidade de participar de uma coisa chamada Conselação Familiar. E eu achei uma picaretagem do caralho, assim. É uma picaretagem. Ah, então. Pois é. É uma picaretagem. Eu achei uma puta de uma picaretagem, porque não é profundo, é superficial. A pessoa te faz uma entrevista, te coloca numa dinâmica com outras pessoas, e começa essa dinâmica a acontecer. É uma coisa de maluco, assim. Tá, deixa eu só falar. Aí por isso que eu queria trazer isso pra você aqui. Puta que pariu. Tá, é uma picaretagem, é uma picaretagem. Coisas que, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia já se posicionou a respeito. Não, não dá. Não. Não é não. Graças a Deus. Porque no fim dessa Conselação Familiar, que faz a Conselação, você sabe mais ou menos como funciona. Aí a pessoa que estava coordenando isso falou, você tem que tomar essa e essa atitude. De ou nunca, eu já tinha feito terapia e... Bem diferente, né? E eu tinha feito também... É bem diferente a maneira que você é desenvolvido pra que você tire suas próprias conclusões, etc. Ali era uma pessoa me dizendo o que eu deveria fazer na minha vida com uma informação que eu dei pra ela, que era desse tamanzinho. Então, assim... Qual a referência? Muito legal que você esteja confirmando isso, porque se alguém tiver a possibilidade de fazer esse negócio de constelação familiar e o caramba, corra disso, que isso é picaretagem. Eu achei picaretagem, agora você me confirmou melhor ainda. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pra você e pra todo mundo que está ouvindo, sempre entre você e o outro, acredite em você. Seja qual for o ólogo, psicólogo, astrólogo, tarólogo, sexólogo, não importa que ólogo for, entre você e o outro, acredite em você. Ótimo. É, foi o que eu fiz, graças a Deus. Assim, hoje não me arrependo. Se a questão não partir de você, não fará nenhum sentido. Eu tenho o poder de lhe fazer uma pessoa muito pior. Isso eu consigo. Mas eu não consigo lhe fazer uma pessoa melhor. Legal. Pra lhe fazer uma pessoa melhor, eu preciso de você. Eu preciso da sua colaboração. Pra lhe fazer uma pessoa pior, eu posso fazer sozinho. Isso eu posso fazer com muita tranquilidade. Sim. Transformar uma pessoa em alguém pior, eu posso. Em alguém melhor, eu preciso do outro. Pra isso. Só da colaboração. Eu preciso. Eu preciso do outro querer. Por exemplo, se eu contratasse dois caras e mandasse dois caras dar uma surra nele e violentá-lo sexualmente, eu o transformaria numa pessoa pior. Uma revolta. Ele seria uma pessoa mais revoltada, uma pessoa traumatizada, talvez assustada, talvez odienta, talvez uma pessoa agressiva, violenta. Ele seria um monte de coisa. Eu transformei ele numa pessoa pior. Agora, pra transformá-lo numa pessoa melhor, eu preciso que ele queira fazer o movimento de mudar a própria vida. Por isso, a descoberta precisa ser sua e não eu lhe dizer faça isso ou faça aquilo. Eu não concordo plenamente. Não corra. Corra da constelação, picaretagem do cara. É incrível, velho, isso aí. E é assim, é como se fosse a solução dos problemas. E o que acaba acontecendo? As pessoas estão... Quando você procura uma coisa dessa, é porque você está, de uma forma, querendo uma... Você está vulnerável. Buscando. Você está num momento frágil também. E acaba que você se abre pra tentar melhorar. Mas o quê? É alguém te dando uma solução que você fala, caralho, como que essa pessoa tem uma solução da minha vida que nem eu tive? De uma forma tão rápida. De uma forma, uma sessão, duas. Caralho. É fácil, né? É fácil. É fácil. Isso assim é fácil. Difícil é dizer. Vamos ver como é que isso se liga a toda a sua história de vida e o que é que isso tem a ver com você. Sim. Aí é um trabalho que exige... Tempo. Mais sofisticação e mais tempo, né? Sim, claro. Se você assistiu esse corte até aqui, com certeza vai gostar do episódio completo com o Marcos Lacerda. Você vai entender como ter sucesso no amor. Muito legal o episódio completo. Se inscreva no canal, deixe o like, colabore aqui com a gente e até o próximo Fulgado Podcast. Grande abraço. Valeu.